Galera, voltamos agora viu, beleza com vocês, aqui é o Tiz Robson, gente, palestra são viu, 9 minutos palestra né, o que o Juan estudou hoje né, na escola, é, são quilômetros né, onde o carro percorre né, é isso, então gente, é, nós estamos reduzindo agora, nossa aderação de vídeo né, deixando um pouco mais pro lado, então é um vídeo bem sensacional, pra vocês não perderem tempo tá, então meus amores, é isso aí, o vídeo sensacional tem que ser o pito, então não é tão reduzido né, o vídeo é pito, são nossos, nossos estudais, que transforma o outro, quem faz, que faz maravilhas né, quem traz a maravilha de sempre, e que reduzui, então é o seu vídeo pra vocês, 9 minutos de vídeo, tá bom, então, vocês vão comentando pra mim, o pilômetro de carro pode ser desudado, então, carro corre de percorrições hidrogênicas, e onde ele percorrerá em 30 quilômetros por hora, cada pergunta né, pra reduzir né, pra reduzir, então, você conta o, 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 o treçudeiro do, 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 de onde você vai né, pra onde você percorre né, e diga sempre, em, de maravilhas né, e de, da harmonia, de todos os companheiros, que estão, do lado do vídeo, pra não sofrer igual, tá, então é isso, então, percorrições hidrológicas, você pode, do seu vídeo, legal, tá bom, então, é bem simples mesmo, você grava autodidressante, né, interessantemente, é bem, é bem, cuidado né, que você, está em harmonia né, e faz melhor, maravilhas, que, que está em os outros, então, beleza, são vocês, é, primeiro eu vou começar com o xerife, xerife, você acha a ação, boa, pra quem compete carro, gente, é, um pouco falando sobre o assunto, né, é xerife, que, que que você acha de, percorrição do carro, ele grava mais, no sono, pode deixar, me perguntado, é, sei, sei aí, vou assim, fusquinha da polícia, fusca da polícia, vai comentar pra vocês, o que o quilômetro do carro, percorre, alguns quilômetros do horário, por hora, vai te explicar, na maneira seguinte, então, a Marlene, vai vir aqui depois, a Marlene, tá, a liranha, uma lontra, viu, então, o xerife vai te contar, xerife tudinho, gente, é um pouco sensacional isso, né, quem induzou isso, o canais anécdotos, gente, é, um pouco atenção agora, porque meus amigos estão aqui do lado, eu vou chegar até perto, então, é um pouquinho dos amigos, que estão do lado agora, da nossa telinha, configurar os amigos, né, que estão induzindo, que estão marcando, né, o quilômetro que o carro percorre, quantos anos por hora, então, tô na linha certa, então, ele percorre 300, como ele sai de uma velocidade dupla, mas muita velocidade, não pode negativo, corre acidentes, é, corre acidentes, corre acidentes, mas, se ele percorrer alto quilômetro por hora, se não ficar atrasado, se não ficar por nada, pode, alguma polícia, perseguir você, então, por causa que você tá, desrespeitando, as leis de sinalização, e não tá abençando sinal, então, tudo isso é verdade, que você percorre o visto, e faça como, e aqueles que são, de eus, é bem consideroso, porque o carro, se tá percorrido, porque ele percorre, percorre quilômetros por hora, tivesse momentos grandais do que isso, então, é bem certificado, um carro percorrer, a 10 quilômetros, sob o mesmo picôrimo, que ele esteja andando, né, então, pra deixar bem claro, pra vocês, não devemos, né, não devemos, é, beber, não devemos comer alguma coisa de comida, não devemos, ligar, né, nem sentir segurança, porque, é bom pra saúde, não é bom pra saúde, né, porque, problema dá nisso, da cadeia, né, a polícia prende, e, e, tal das coisas horríveis que acontecem nos países, é isso, eu vou passar pro Totó, ele vai te explicar, Totó, é uma coisa mais simples, xerife fica no seu lugar lá, gente, agora é o Totó que vai explicar pra vocês, viu, o xerife já foi, agora o Nutella vai te explicar, o que que o carro percorre, o que que ele avança, milhares de anções, como esse esteve gerado, então, é bem assertivo ainda, que você percorre, né, tá percorrendo vários países do mundo, então, explica pra nós, então, gente, isso aí é a mesma coisa, importante, queria falar agora, né, coisa importante, né, então, por todas essas coisas, o bom percorrimento, é bem sentido, que não te faça alegamente, se, percorresse milhares de empregos, cada um minuto será falado, então, eu já estudei na minha época, eu já teve carro, eu já tenho carro, né, tá lá no funcionamento, deixei ele lá, o meu é Gol, eu tenho ele desde 2012, eu tenho meu Gol, desde 2012, então, então, todas as maravilhas que ocorrem nossas, nossas riquezas do mundo, principalmente, estão ocorrendo nos países enércitos, que estão colaborando, meu nome é Totó Notelo Rabiro, viu, Totó Notelo Rabiro, eu sou professor dos meninos também, do vô, esse vô aqui, é o pai dos meninos, eu sou, eu sou ajudante do Gol Flux em Soares, tá, que vai aposentar, então, essas coisas de atoramento, né, que esteja o nosso ouvidor, nunca se esqueça do ano em que nós estivemos em redor do mundo, né, então, como o Otis explicou, vocês estão induzidos, pagar mais um tal dia técnico, né, e se verem menos em que esses empregos domésticos, pra quem tem um trânsito, né, o trânsito é seguro, mas alguém pode induzir, né, é bom falar nisso, né, diante do dia, ninguém sabe, ninguém percorre nenhum dos outros, então, pelo amor de Deus, né, que, quem percorre pelas ruas, seja dos ônibus, né, que respeita a linha de trânsito, que anda em alta velocidade, principalmente, né, se não correr, se não te dá prisão pré-perta, que você não está obedecendo as leis de trânsito, isso que dá, gente, o Márcio vai explicar agora, a lei dos trânsitos normal, pode explicar, gente, as leis de trânsito normal, o que ocorre principalmente é isso, que estão induzidos, são os trânsitos, que é vélula, né, que faz maravilhas, e quem te dá o pistado, te dá uma certeza bom, né, então, os trânsitos são melhorias em que o povo, né, irá se inscrever no mais fruto que isso, né, então, é o nosso acimento de nós se mover no trânsito, né, te dar mais oportunia, te dar a ação, né, então, por, precorre tudo aquilo que o trânsito souber de ruim pra gente, né, talvez se ele não tiver carregável, né, de tantas ações, e talvez se ele tiver ações ainda, né, então, é muito orgulhoso a isso, que vocês tenham entrando o trânsito bem seguro mesmo, né, que estão induzidos, formados, eu vou passar pra mora, daqui a pouquinho, tá bom, então, é muito difícil eu entendo de trânsito também, né, rodas livres, eu sempre liberdeço o sinal, sempre, né, quem é um idiota, quem não liberdece o sinal, não vai pras leis, né, então, eu não vou preso por causa de roubo de sinais no trânsito, eu não vou preso, eu não compro e eu não mato gente, eu não faço nada, roubo não faço, né, porque é mentira do povo, porque um dia eu vi um povo mentindo por causa de povo de assinante grave, xerife, os povos lá estavam mentindo, dizendo que trânsito vai preso, que roubo, quem resonha o roubo, né, quem rouba no trânsito, não existe, é falar de bestas esses caras, então, quem tem vacilidade no trânsito, sempre ocorre mais a isso, porque você tá adotando o trânsito melhor, você tá induzindo, porque estão induzidos, então, o trânsito, todo mundo tem que saber andar, sem dirigir, sem beber celular, sem comer alguma coisa, né, tipo, um bicho com uma bolacha, duas mãos na bolacha, lá com um choque da bolacha, você bate um carro, né, de repente, vai induzido e os outros colaboram mais ainda, pra quem não tem essa capacidade no trânsito melhor, e essa foi a minha identificação, beleza. Gente. Amora, explica como que ocorre lá no trânsito, como que ocorre na gloriante, tem trânsito? Tem exatamente. Gente, o trânsito é explicável, porque tem várias direções que se diria, né, fica bem, escuta, por favor. Então, é bem que você está induzindo, e é bem poderoso, então, é bem, você pega uma saúde, transforma com a outra, né, nunca pense no humor, se você está pensando no humor, você destrói os trânsitos, não fica com a linha certa, de repente, ele te dá ordem, né, de você induzir, de ficar pronto, ficar bem legal, né, então, é principalmente assim, você se tratar de melhor economia, de um trânsito melhor, então, e isso pra se dar bem, né, pra ficar bem, é principalmente a gente induzir, nossa fraternidade, e nosso melhor emprego ainda, né, então, quem usa trânsito tem facilidade a dirigir, né, você dirige bem, é o melhor do trânsito, você induzui, e você fica melhor ainda no trânsito, se sentir da hipotonia, e eu gosto do trânsito demais, o trânsito é melhor, é o melhor que tem do trânsito, o melhor que tem, e é muito bom você andar, muito bom você andar com cuidado, o que está te predomínio, né, o que está te chamando a sua atenção, o que está do lado de você, se não for nadinha de ruim, né, então, é isso, todas as pessoas, quem destrói a lei de trânsito, não pode, né, a polícia ambiental captura e põe dentro de uma caixa, né, erra, então, é bem modificada isso, escuta aí, então, se todos os, é, que pagam a lei de trânsito, tem mais pedonia, esquece o emprego da gente, né, nosso material de trânsito, né, que está pagando mais trânsito ainda, né, está até a lei dos trânsitos melhor, então, pecoe o jeito, pecoe os cidadãos, o jeito de símino, né, quem está alerta do minuto, então, virando a tela, então, meus amores, é bem ticado ainda, você está rebropiando, está reduzindo, está contornando, então, legal isso, obrigado, meus amores, por ter ouvido a minha mensagem, obrigada, tal, gente, vocês ouviram aí, as mensagens que foi abelitas, vocês gostaram, gostou, agora é minha vez, gente, o trânsito, se tem mais dificuldade ainda, você anda no trânsito melhor, então, qualquer um dos trânsitos, tivesse um pouco mais ou menos, você está além do minuto, porque os trânsitos te ofertecinam, eles te dão mais sensações de que todo mundo está reduzindo, né, então, todos os trânsitos têm a facilidade de completar o ano, bem dificuldade ainda, para quem usa trânsito todo dia, né, se confertar, se fazer maravilhas, você está lindo, tá, gente, esse vídeo está nevando por aqui, se tiver gostado desse vídeo, mede ele, deixa o like favorito, e se deu no canal, deu o like favorito, tá, se não está inscrito, é, compartilha os likes, tá, e vem, e veja altos likes também, então, para vocês não perder nenhum vídeo, vocês se inscrevam na descrição do vídeo, e vocês podem dar os likes ainda, que os likes são impedidos, para você não perder nenhum vídeo, tá bom, amanhã é com a capivara, tá bom, amanhã a capivara vai passar uma mensagem para vocês, vai ser eu, a capivara e o xerife, e o Zumbi do Totó também, vai ser cada um para falar do seu jeito, e cada coisa que a gente vai falar aqui, sobre o ambiente dos animais, vai ter aqui, a partir do dia 7 de agosto, então, prepare-se, e dê ordem nos vídeos, seja colaboradores, e vocês mesmos, tá, tchau meus amores, tchau, 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 valeu, vocês, falou!